Ouvir Fecha os olhos, meu amor É noite ainda Que silêncio E nós dois Na tristeza De depois A contemplar O grande céu Do adeus Ah Não existe paz Quando adeus Existe E é Tão triste O nosso amor Ora Vem comigo Em silêncio Vem olhar Essa noite Amanhecer Iluminar Aos nossos passos Tão sozinhos Todos os caminhos Todos os carinhos Vem raiando a madrugada Música no céu Vem 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 olhar Dessa noite amanhecer Iluminar Aos nossos passos tão sozinhos Todos os caminhos Todos os carinhos Vem raiando a madrugada Música no céu